O Corveiro Sumiu O Corveiro Sumiu Na Badeira Me Contou Na Volta Do Cemitério O Jacaré Levou O Corveiro Sumiu Na Badeira Me Contou Na Volta Do Cemitério O Jacaré Levou Menino Novo Ao Rio Lá Não É Lugar De Brincar Se Não Na Noite De Frio O Jacaré Vem Te Pegar O Corveiro Sumiu Na Badeira Me Contou Na Volta Do Cemitério O Jacaré Levou O Corveiro Sumiu Na Badeira Me Contou Na Volta Do Cemitério O Jacaré Levou O Corveiro Sumiu Na Badeira Me Contou Na Volta Do Cemitério O Jacaré Levou